... do Maranhão, Marcos Traga, com luvas vermelhas, vem aí Monique e Stephanie Bastos Rocha! Toda a nossa torcida, toda a nossa vibração, Monique Bastos, de Açailândia no Maranhão, 23 anos, na equipe Granola e Bronx Colt, atleta que ficou nacionalmente conhecida após imobilizar um assaltante no Maranhão, sua cidade em Natal, no último mês de setembro. A lutadora que terá a chance de virar notícia novamente, mas dessa vez, pelo fruto do seu trabalho. Ela que é apaixonada por MMA, vem pra tentar apresentar e pra fazer uma grande luta, e nós vamos torcer demais por ela, Romano. Sem dúvida nenhuma, Ivan, ela que representa o Brasil, nesse duelo Merzossul, pesa 52 quilos, 1 metro e 60, tem a trocação com a sua especialidade, o Muay Thai, e também vai bem na luta de solo, no jiu-jitsu, ela tem três lutas.